Oi pessoal, vamos agora de vídeo e dessa vez com vídeo de comprinhas do Dollar Tree, comprinhas que eu fiz ontem. Sai para esparrecer um pouco a minha amiguinha, como ela é tudo um dólar, né? Acabei comprando, deu 22 dólares e pouco. Eu comprei esses penduradores aqui de porta, comprei dois, aquele bem grandinho, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis ganchinhos. Tá? Eu comprei dois, vou colocar na porta ali, na porta aqui da sala e na porta do closet aqui da cozinha. Comprei esse lencinho aqui de pescoço, tá? Não vou falar o preço que é tudo um dólar, ok? Gente, que é Dollar Tree, significa árvore de dinheiro, traduzindo para português. Comprei esse lencinho aqui, olha. Marca Infinite Scarp. Ok, ele é do Canadá. Ele é curtinho, tá, gente? É só mesmo para fazer um tipo, nesse... Primavera, né? No outono. Não sei para usar durante o frio, não. Comprei também esse saquinho de bolinha de algodão, fabricado no México. Comprei essas cebolinhas aqui. Deixa eu ver se tem um lugar que vai ficar. Tudo bem, cebolinha. Esse aqui é americano, olha. Cebolinhas. Cebolinhas. Às vezes tem assim, cebolinha, né? Aí você tem isso aqui, ó. Feito ao prato. Ramatiza o prato. Comprei também esse aqui, o... É o Durex. Ele vem em formato de flamingo. Achei bem bonitinho, gente, olha. Ai, gracinha. Adoro essas coisas assim, olha. Aqui vem o Durex, aqui que está aqui dentro, tá? E aqui... Ou fita adesiva, como queira, né? Durex é uma marca, né? E aqui você... Destaca aqui e corta. Achei bem graciosinho. Aham. Adoro essas coisinhas assim. Ok. Comprei também essa meia. Vou usar agora quando o frio já está no imbalo, na primavera, né? Achei bem interessante. Essa outra meia sapatilha... Vou usar aqui um tempo. Achei bem... Toda torta aqui. Essa outra meia sapatilha aqui... Para usar agora. Na época de... Pouco frio, né? Com tênis. Ou com sapatilha. Esse potinho aqui também, bem bonitinho, da marca Betty Crocker. Ok, essa marca Betty Crocker. Colocava uma carne, igual o resto de comida. Olha que bonitinho. Tem até um desenho aqui da colherzinha. Tá tudo misturado. Eu vou pegando aqui, gente, aleatório, tá? Com ter essa colher aqui também, a vermelha. Que eu tô trocando os meus utensílios domésticos por vermelhinho. Vou com esse tampa de flores. Marca Betty Crocker também. Esse outro aqui também. Essa colher furadinha. Como você vê, o que é que serve? Essa colher furadinha. Chega, sabe? Então, esse aqui também. Esse bloquinho aqui também. Essa meia, essa parte suja, eu vou ver com tênis também. Mas que ela é meio grossinha. Vou colávola um pouquinho na máquina. Ela vai secar um pouquinho. Vamos lá, chego lá. Esse coco ralado aqui é adoçado. Deixa eu ver se eu fosse esse aqui. Esse aqui, lencinho. Amarra lá. Fiz a amarra aqui, olha. Ficou na cabeça. Uma bandolinha, né? Essa tiara. Esse coco ralado aqui também com elástico. Vou colocar na cabeça. Essa é a cebola em pó. Da marca Supreme. Esse leite moça aqui. Mini leite moça. Mini leite que eu ia para isso que ele é. Lá do Chile. É do que é da noite do Chile. E esse baldinho. E só. Essas foram as comprinhas do bala aqui. Se você gostou desse vídeo, curte e compartilha com seus amigos. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Um beijo. Tchau.